Olha pra mim, e ela estava pelas regiões de Sidon, aquela mulher cananeia, sabe quem nasceu em Sidon, Jezabel, e olha que coisa interessante, a Sidonita casou com o Acabe, e fez o Acabe se tornar um dos maiores idólatras que Jael já teve, no mesmo lugar que nasceu uma idólatra, nasceu também uma mulher que tinha fé, você não pegou né, não é o lugar, é você, eita glória, estou sentindo a presença de Jesus aqui, cadê você que vai, meu Deus do céu, aleluia, cadê você que vai dar aquele glória que deixa Jesus feliz e acapetada nervosa, oh glória, aleluia, aí tem gente aqui que já está no outro nível de fé, está na fé do cinturião, Senhor, cura o meu criado, porque o meu criado está enfermo, daqui a pouco, ele disse, Senhor também sou homem que dou ordem, homem de autoridade, eu diga a este vai, ele vai, eu diga a este vem, ele vem, ele está dizendo nas entrelinhas, se eu como homem tenho um exército, eu sei que tu também como Deus também tem, se tu der uma ordem, é o anjo, ele vai lá na minha casa e cura agora, mas eu não quero que o anjo vai lá, aí Jesus falou assim, deixa que eu mesmo vou, ele disse, não precisa, envia só uma palavra, e o meu criado ficará curado, você não pegou por isso e não deu glória, ele está dizendo, a enfermidade que está no meu criado, se tu chegar perto, ela vai embora, mas se daqui tu mandar uma palavra, ela também sai, ela também sai, dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, se a palavra for liberada hoje, marido vem para a igreja, filho sai das drogas, mãe vem para Jesus, pai se converte, o câncer vai para o inferno, a diabetes sai do corpo, a glória, a depressão vai embora, mas Jesus olhou para ele assim, e disse assim, nem em Israel, achei uma fé igual a sua, olha que coisa interessante, fé dos discípulos, pequena, fé da cananeia, grande, fé do cinturinhão, inigualável, sabe o que é que o diabo quer tirar de você, o que te mantém salvo, o que faz Deus agir por você, e sabe como é que ele faz isso, te entristecendo, por quem semelhantemente serve como você no mesmo reino, Pedro disse assim como houve no passado falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, olha para cá, justamente para tentar tirar esta fé que te mantém, e a mesma fé que produz, porque a fé não é estéreo, a fé é produtiva, a fé produz milagres, a fé gera ambiente, a fé gera vida, eita glória, você não pegou, por isso não deu glória, ezequiel quando chegou no vale, lembra? Primeiro, a mão do Senhor me levou um espírito no meio de um vale, quando chegou lá me colocou no meio do vale, me fez ver o vale, versículo de número 3, ezequiel poderão tornar a viver esses corpos, ezequiel ouviu no verso 3, daqui a pouco Deus disse no verso 4, vou restaurar, vai vir ossos, o meu espírito vai soprar sobre eles, no verso 6, e lá no verso 7 diz assim, então profetizei como tu me deste ordem, sopra espírito sobre esse vale, sobre os ossos e ossos secos para que viva, oh glória, você não pegou né, no novo testamento saiu a palavra, da boca de Jesus, e no antigo testamento saiu a ordem, oh glória, você não pegou né, se sair a palavra vai ter cura, mas se sair a ordem vai ter vida, oh glória, 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 oh